129.864.880 De acordo com uma pesquisa da Google Books, realizada em 2010, este foi o número de livros publicados durante toda a história da humanidade. Isso faz 10 anos, hein? Imagina agora quantos não devem ser. De todos estes livros, um tem chamado mais a atenção por ser o mais lido, o mais vendido e o mais roubado de todos os tempos. Qual seria este livro? E por que ele tem chamado a atenção de leitores, compradores e ladrões? É exatamente isso que vamos descobrir neste episódio de Realidade Aumentada. E aí, galera! Vamos nessa para mais um episódio do Realidade Aumentada. E indo direto ao ponto, eu sei que tem uma galera que não curte ler nem legenda de foto no Instagram. Mas, cara, se você é desse tipo, você não sabe o que você está perdendo. Eu gosto muito de ler, mas tem que ser uma coisa massa, senão dá logo sono, né? De todos os livros que eu já li, e foram muitos, eu me apaixonei justamente por aquele que nós vamos descobrir no tema de hoje. O livro mais roubado do mundo. E chega de enrolação, você vai descobrir agora qual que é a obra literária que mais tem atraído a atenção dos ladrões. E eu vos apresento... Coloca aquela trilha triunfal agora, Rodrigo, aquela triunfal, aquela... Isso, e sobe, sobe, sobe! A Bíblia Sagrada! Pois é, embora você não veja na rua dois caras chegando numa moto e dizendo... Perdeu, Playboy! Perdeu! Passa a Bíblia! Passa a Bíblia! Perdeu! Pesquisas mostram que a Bíblia é o título mais roubado nas livrarias e bibliotecas de países como os Estados Unidos, a África do Sul e até no Brasil. Eu acho que essa galera não sabia daquela parte que tem na Bíblia que fala pra não roubar, né? Tô sendo. Escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego, por mais de 40 autores diferentes ao longo de 1.600 anos sem haver contradição no conteúdo, a Bíblia é recordista mundial também como o livro mais traduzido da história. Dos 31.124 versículos da Bíblia, 8.352 deles, ou seja, um em cada quatro, contém algum tipo de predição do futuro. Uh, futuro! Caramba, que top, hein? Por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, predisse a queda de uma cidade antiga chamada Tiro, com detalhes impossíveis de serem antecipados. Matematicamente, as chances para que isso ocorresse com relação a Tiro era de 1 em 75 milhões. Este é só um dos diversos casos nos quais a Bíblia surpreende a humanidade com revelações sensacionais. Mas é claro que isso só é possível por um detalhezinho que você não pode ignorar. Veja o que está escrito. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ei, mano, por que vocês não colocam logo esse cara para me dublar, hein? Porque fica só fazendo isso comigo. Daí alguém pode vir e me dizer. Tá vendo? É por isso que eu não acredito na Bíblia, porque ela foi escrita por homens. É claro que ela foi escrita por homens. O que você queria? Que ela fosse escrita por ornitorrincos ou por coalas? As mãos que escreveram a Bíblia foram humanas, sim, mas as ideias por trás delas são divinas. Somente um ser superior, no caso Deus, poderia nos fornecer informações tão detalhadas acerca do passado, do presente e do futuro. Por milênios, a Bíblia tem ajudado pessoas a vencerem tristeza, sentimento de culpa, solidão, ansiedade e tantas outras coisas. Por isso, que ela se mantém invicta no topo do ranking de livros mais lidos, mais traduzidos, mais roubados e mais interessantes da humanidade. Sendo assim, eu queria indicar para você a leitura desse livro sensacional. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Eu queria te dar uma dica. Teve uma coisa que eu fiz que me ajudou muito a ter mais vontade de ler a Bíblia. Foi escolher uma tradução com uma linguagem mais atual, para evitar aquelas palavras complicadas, vós me seião, sentar-me-ei e essas coisas do tipo, que podem atrapalhar um pouco a nossa leitura. Eu sei, eu sei. Tudo isso parece muito novo para você, mas se liga, se você conhecer um pouco mais a Bíblia, tenho certeza que vai curtir pra caramba. Principalmente porque a coisa mais top que a Bíblia proporciona é que você pode stalkear o perfil de Deus e descobrir que Ele tem um crush por você. Na Bíblia existe uma forma prática de acesso ao mundo espiritual. Tá afim de descobrir qual é? No próximo episódio você vai saber tudo o que precisa para essa conexão direta com o céu. Te encontro no próximo Realidade Aumentada. E aí, qual a sua experiência com a Bíblia? Você já tem o hábito de leitura dela? Coloca nos comentários o que você fez que te ajudou a gostar de ler a Bíblia. Siga o canal, ative as notificações. Até o próximo episódio, enquanto vocês lá... Eu amo esses pós-créditos. Eu gosto demais disso aqui, ó. Acabou? Acabou. Acabou mesmo? Acabou. E aí, ó. Legendas por TIAGO ANDERSON